Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Já estamos no ar ao vivo, aqui direto do nosso rincão do meu Senhor, onde acontece o amor vencerá todos os dias, quase todos os dias, né? Todos os dias estamos aqui também ministrando a evangelização, levando você ao encontro pessoal com Deus. Então, bem-vindo, você de longe, de perto, você que sintoniza todo o Sistema Canção Nova de Comunicação e você que está assistindo também esse programa que está ali no nosso CN Plus, quem sabe você vai assistir depois, não é? Esse programa também é pra você. Bem-vindo, acolha a nossa equipe que está aqui, Deus abençoe o trabalho de cada um, nosso áudio, nossos câmeras que estão aqui à minha frente, toda a nossa equipe, produção, direção, Deus abençoe. Acolha o povo de Deus que está aqui sempre passando pela Canção Nova, Deus abençoe vocês, bem-vindos, obrigado por virem rezar conosco. Também a nossa equipe aqui do outro lado, né? Que tem o sapo já tocando, hoje eu tenho o meu querido irmão Elias que está aqui, bem-vindo, seja muito bem-vindo, viu? Você é muito querido. Obrigado. Ó o meu coração, ele sabe disso. Padre Cleito também, sua bênção. Deus abençoe Rogerinha, sapo Elias, todos aqueles que estão conosco. Rogerinha, sabe que hoje eu vi uma chamada na televisão, na TV Canção Nova, sobre o amor vencerá. Aí na chamada dizia que este é o horário das dez e meia em que o povo se aproxima do coração, do amor de Jesus. Achei tão bonita a chamada sobre o programa e é verdadeiramente isso. Este é o horário em que nós nos aproximamos do amor de Deus. Do coração de Jesus, é isso mesmo, que você se sinta acolhido então já nessa manhã pelo coração de Jesus ou nessa madrugada, você que está assistindo a nossa reprise, que o amor de Deus chegue até você, principalmente você que está um pouco abatido, está sentindo hoje meio estranho, meio esquecido por Deus, meio desiludido, não é? Vamos levantar a cabeça, vamos recomeçar o nosso dia. Hoje a gente tem uma grande alegria de anunciar a vocês que chegamos aos 106%. Vamos aplaudir? Milagre de Deus, não é? Graças a Deus. É a Canção Nova que vai continuar evangelizando graças a sua fidelidade, a sua bondade. Hoje eu só tenho a dizer para você muito obrigado, não é? Muito obrigado. Você que mês a mês é fiel e contribui com essa obra e está evangelizando junto com a rádio, a TV, a internet, levando a palavra de Deus a tantas pessoas. Testemunhos não faltam, não é? Estou esperando o seu chegar aqui para a gente poder ler, tá bom? Para a gente poder comentar aqui no nosso programa. Então mande o seu testemunho para nós, para a gente também glorificar a Deus pelas bênçãos que ele derrama através desse canal. Bendito seja Deus. Muito obrigado, sócio Canção Nova. Mas hoje, padre, também eu quero dizer que a nossa programação, ela tem um lugarzinho certo onde você pode acessar aqueles programas que você perdeu. Ou então o acampamento de oração. Nós tivemos aí o acampamento de Corpus Christi no final de semana. Você pode acessar todas as pregações lá no nosso CN Plus. Você pode se cadastrar, é de forma gratuita. E todos os programas, acampamentos estão lá. Shows, músicas, né? Você pode acessar lá no CN Plus, tá bom? Você pode acessar o último acampamento que você acompanhou pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Ou aquele outro, né? Que você gostou lá no começo do ano. E também beber de toda a graça que nós vivemos semana a semana aqui na Canção Nova. E a Canção Nova não para, né? Tem toda uma programação aí pela frente. Temos PHN no mês de julho. Temos muitos acampamentos até o final do ano em que você também pode participar aqui pessoalmente, tá bom? Vamos rezar por tantas intenções que chegam até nós. E eu até comentei com o padre, olha, nossos pedidos estão meio vazios aqui na nossa caixinha, né? Claro que os pedidos são retirados, são levados também para outros lugares, né? Porque às vezes vai enchendo aqui. Mas você pode enviar o seu pedido de oração que nós vamos estar colocando também a sua intenção aqui na nossa barquinha de oração. E aqui na barquinha eu deixei de propósito, né? Dois livros, o padre vai me ajudar, né? Segura um para mim aqui. Um é um livro mariano, né? Padre, está dizendo aí o Rosário Meditado do nosso querido irmão Sandro Arquejada. Então você que quer rezar o Rosário, mas de forma meditada, está aí um livro para poder te ajudar, né? Vai concentrar você um pouquinho mais no Santo Tês. E a outra dica que eu tenho em mãos, meu livro Mulheres Empoderadas do Espírito, cheias do poder de Deus, poder do Espírito. Como ser uma mulher cheia do poder do Espírito? Como caminhar para a minha cura e libertação? A reconciliação com a minha história? Está aqui. Mulheres Empoderadas do Espírito que você adquire pelo loja.cancionova.com. Tem muitos outros itens lá e livros, outros livros de minha autoria, outros livros da autoria dos meus irmãos de comunidade, padres, sacerdotes, casais, enfim, uma infinidade de temas para que você possa também crescer na fé, tá bom? Loja.cancionova.com. Quero mandar um abraço a você que está sintonizado conosco e quero dizer que vou rezar pela sua intenção hoje, mas rezo também por todos aqueles que estão doentes e sem esperança e por todos aqueles que acompanham hoje, nesse momento, o nosso sistema Canção Nova de Comunicação. Rezo por aqueles que deixam as suas intenções lá nas minhas redes sociais, nas redes sociais do Padre Cleiton, do Elias, do Sapo, de todos nós, né? Não dá tempo da gente ler o nome de todos, mas a gente já diz, Jesus, cuida dessa alma, cuida dessa intenção, cuida dessa pessoa com todo carinho, não é, Padre Cleiton? É, principalmente, eu sempre digo para aqueles que estão acompanhando pelo YouTube, porque ali no chat já estão subindo muitas e muitas orações, então nós também estamos atentos a esses pedidos de orações que vão chegando também de diversas formas, né? Então você que está agora rezando conosco, também rezar pela intenção do Santo Padre o Papa, rezar pela intenção do Dom Vladimir, rezar pela intenção também do meu bispo, né, que é da diocese da campanha, Dom Pedro, pelas intenções do Padre Wagner, para toda a Canção Nova, o Eta, a Luzia. E ainda eu vejo que a Canção Nova continua a campanha pelo Rio Grande do Sul, não só pela TV, também pela rádio, que eu já, eu vim pela estrada fora ouvindo essa campanha pela rádio, porque assim como o frio tem chego para nós e lá em Baipendi 25 graus, imagina o Rio Grande do Sul e na situação que eles estão. Então ainda é necessário fazer muitas ações para ajudar os nossos irmãos e a Canção Nova tem feito muito dessas ações. Rezamos por eles, rezamos por quem está nos hospitais, rezamos por pessoas que nesse exato momento também acompanham pedindo a cura espiritual, pedindo a cura também de várias doenças da alma, depressão, síndrome do pânico. Então todos vocês que estão conosco agora, nós vamos rezar pela sua cura no dia de hoje. Pela sua intenção, estenda a mão para a nossa barquinha de oração e diga o nome da pessoa pela qual você vai rezar hoje no amor vencerá. Coloque essa pessoa já em oração, peça a intercessão de Nossa Senhora por ela. Nós vamos rezar, vamos cantar, vamos receber a palavra de Deus e vamos mergulhar nossa alma na oração no dia de hoje. Cantemos juntos. Espírito enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito enche o meu ser. Espírito enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar, meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar, meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Quero rezar também pela família que está aqui de Itabirito, Minas Gerais, a Maria Aparecida, a recuperação da cirurgia de marca Passo da Márcia. Vamos rezar sim por essa intenção, viu? João capítulo 11, versículo do 1 ao 7. João 11, do 1 ao 7. Ora, havia um doente, Lázaro, de Betânia, do povoado de Marta e Maria, sua irmã. Maria é aquela que ungiu o Senhor com perfume e enxugou seus pés com os cabelos. Lázaro, seu irmão, é quem estava doente. As irmãs mandaram avisar Jesus, Senhor, aquele que tu amas está doente. Ouvindo isso, disse Jesus, essa doença não leva à morte, mas é para a glória de Deus e para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus tinha muito amor a Marta e a sua irmã Maria e a Lázaro. Depois que ele soube que estava doente, permaneceu ainda dois dias no lugar onde ele estava. Veja, Jesus vai dizer a última frase que eu li, amava muito Marta, Maria e Lázaro. Então, por que Jesus ainda esperou dois dias antes de estar com Lázaro? Poderia ter se encontrado com Lázaro ainda vivo? Mas é porque o Senhor disse, essa doença não levará à morte, mas será para a glória de Deus e para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E teve que semear no coração daquela família a esperança, a fé. Porque depois, se nós formos ler todo o capítulo 11, Jesus vai dizer a Marta, você crê na ressurreição, você confia. Sim, Senhor, eu confio, sim. Vai levar aquela família a experimentar uma graça ainda maior. Mas hoje, em especial, aqui no Amor Vencerá, eu quero dizer para você, não é porque você é tão amado por Jesus, não é porque a sua família é tão de Deus, tão de Deus, sabe aquela família santa, aquela família que vai em grupo de oração, aquela família que é engajada ali na comunidade, não é porque essa família, vamos dizer assim, é tão de Deus, que ela não vai ser visitada por nosso Senhor na enfermidade. Porque Jesus está dizendo na palavra, aquele que tu amas está doente. Tem alguém doente na sua casa? Com certeza, na nossa família, sempre passamos por essa tribulação. E nem por isso Deus deixa de nos amar. Não podemos ver a enfermidade somente com o lado de desgraça. Ah, foi por causa do pecado. Às vezes a gente olha aquela pessoa, não é, padre? Diz, nossa, aquela pessoa deve ser muito pecadora. Porque ela foi assim, desgraçada na enfermidade. Ela recebeu uma desgraça, uma notícia ruim. Mas Jesus está dizendo a nós, Senhor, aquele que tu amas está doente. Qual o nome dessa pessoa que Deus está amando nesse tempo na sua família? Qual é o nome dela? Diga. Aquele que tu amas, Roberto. Aquele que tu amas está doente. E o Senhor não deixou de amar o Roberto porque ele ficou doente. O Senhor não deixou de amar essa pessoa porque ela adoeceu. Deus não tirou a mão de sobre ela, né? Às vezes a gente acha que a enfermidade é isso. Deus tirou a mão de cima de mim e eu adoeci. O câncer apareceu. Eu sofri um AVC. Eu fui visitada por uma doença que nem os médicos conhecem. Deus tirou a mão de cima de mim. Deus deixou de me amar. Talvez seja nesse momento em que Deus está amando ainda mais você. Porque ele vai dizer na palavra. É para a glória de Deus. Essa enfermidade. Mesmo que aparentemente te dê um diagnóstico de morte. Não te levará à morte. Porque a morte não pertence aos filhos de Deus. Não a morte eterna. É para a glória. É para a manifestação do poder de Deus. E Deus vai fazer grandes coisas através desta enfermidade. Atrás da doença. Escondidinha ali. Às vezes existe uma grande bênção. Uma grande visita de Deus. Não somente para você. Mas também para a sua família. Vamos dizer juntos. Eu acolho o Senhor a tua vontade. Eu acolho o Senhor a tua vontade. Eu sei que às vezes a notícia de um exame mexe com a gente. É câncer. E ele está no estômago. É câncer. E ele está na cabeça. Eu sei que abala até a nossa fé. Mas é preciso se recordar dessa palavra. Aquele que amas está doente. E Jesus está onde? Do lado daquele que ele ama. E ele ama demais. Nós precisamos pedir força a Deus nesse momento. Para não desanimar. Não sucumbir. Não cair na tristeza. No desespero. Para a gente não achar que a gente foi esquecido por Deus. E ficar triste porque eu fui visitada na enfermidade. Porque Deus permitiu que a doença viesse até a minha família. Não. É hora de levantar a cabeça e dizer. Aquele que tu amas está doente. O Senhor está me amando também na enfermidade. Jesus inclusive disse que a tempestade, os ventos contrários chegariam na vida de todos. Dos bons, dos maus. Ele disse que infelizmente por causa da fraqueza da nossa carne humana. Nós somos afrigidos também por doenças. Pode ser que num dado momento tão desencontrado. A fragilidade da nossa alma, da nossa carne humana se encontre doente. Mas ele mesmo disse para construirmos nossa vida na rocha firme que é ele. Inclusive São Gregório Magno comentando os sofrimentos de Jó. Vai dizer justamente isso. Aquilo que você iniciou falando. O sofrimento muitas vezes ele demonstra. Ele vem trazer a presença misericordiosa de Deus. Alguns sofrimentos revelam a majestade de Deus. Inclusive se você continuar o texto. Se você continuar lendo esse texto no capítulo 11 de João. O próprio Jesus vai dizer aos apóstolos. Essa doença de Lázaro fará com que a fé de vocês seja despertada. Porque Deus é capaz de usar até uma situação ruim para transformá-la em algo bom. Vai dizer Santo Agostinho. O próprio Paulo vai dizer. São Paulo vai dizer. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E São Gregório Magno continua dizendo. O sofrimento ele manifesta a glória de Deus. O sofrimento já mostra como Deus está nos chamando a atenção para algo que nós não estamos percebendo. O sofrimento nos faz parar, pensar, rezar. Entender a nossa pequenez e fragilidade. Que só Deus é grandioso. Muitas vezes o sofrimento também é para nós algo bom. Porque esse sofrimento revela que é necessário descobrir a fundo onde está essa doença. Para que o médico possa verdadeiramente operar e realizar a cura. O médico dos médicos, Jesus. Por isso ele olha para Lázaro. E é justamente aquilo que nós estamos falando. Cristo está do lado daqueles que ele ama. Por mais que seja tão profunda a sua dor. Tão desconcertada. Por mais que seja assim. Tão contrariado aquilo que você está vivendo. Ele está perto de ti. O amor de Deus se revela também nas adversidades. E como a Rogerinha disse. Não é porque Deus nos ama. É que nós estamos agora também. Nós não vamos passar por situações difíceis dessa vida. Mas ao mesmo tempo porque ele nos ama. Também não irá nos desamparar. Quer, Paulo dizia. Quer na abundância. Quer na penúria. Quer na tristeza. Quer na alegria. Quer na saúde. Quer na doença. Em todos os momentos. Eu louvo a Cristo Jesus. Em todos os momentos. Eu louvo Cristo Jesus. Porque ele não há de me desamparar. Ele não há de me deixar de me socorrer. Pois ele me ama. E ele quer o melhor para mim. Quer o melhor para ti. E é isso que nós queremos rezar agora. Quero convidar você que está aqui a ficar em pé. Vamos interceder hoje pelos nossos doentes. Vamos pedir a Deus em primeiro lugar. Não é que eles tenham força para suportar os dois dias. Que Deus ainda vai demorar para chegar com a cura. Talvez os dois meses. Os dois anos. Não sei quanto tempo Jesus ainda vai permanecer. Mas ele está dizendo. Esta enfermidade é para a glória. A glória do meu Pai. É para a manifestação do meu poder na sua vida. Mas eu sei que muitos enfermos. Muitas pessoas que têm um diagnóstico ruim. São tentadas à tristeza. Ao desânimo. Ao espírito de desespero. Meus irmãos. Levantemos os nossos braços. Vamos entregar aquele que nós amamos a Deus. E que estão passando pela enfermidade. Aquele que tu amas. Jesus está doente. Mas Senhor não permitais. Que aquele que está doente. Caia. Sucumba na tristeza. No espírito de desespero. Que esse que está doente Jesus. Não perca a fé. Não perca a esperança. Que esta família Jesus. Cujo pai está numa cama. Já há dois anos. E por isso não consegue prover. Aquilo que a família necessita. Caia no desespero. Na descrença. Na falta de fé. Visita Jesus. Aqueles que estão desta forma. Estão aflitos. Com essa sensação que dói dentro da gente. Que a gente acha. Deus se esqueceu de mim. Será que ele não vê? São tantos exames. São tantos procedimentos dolorosos. São tantas cirurgias que eu já fiz. E ainda nada. Não se resolveu o meu problema. São tantos médicos pelos quais eu passei. E nenhum deles me deu um diagnóstico. Jesus. Nós te pedimos nesta oração hoje. Do amor vencerá. Aquele que tu amas. Está doente. Jesus. Sim. Que passem os dois dias. Mas que o Senhor possa visitar a família. É de muitas Martas. De muitas Marias. De muitas Solanges. Que estão vivendo uma aflição tremenda neste momento. Que se sentem acuadas. Sozinhas. Abandonadas. Sem qualquer ajuda. Nós te pedimos Jesus. Em oração. Nós não sabemos onde estão essas pessoas neste momento. Mas o Senhor sabe onde existe Jesus um ser humano que está enfraquecido pela enfermidade. Nós te pedimos levanta Jesus este enfermo. Assim como o Senhor levantou Lázaro. E disse vem para fora Lázaro. Que este enfermo. Que esta mulher. Que este homem. Que este jovem. Que esta criança. Que tem fortes dores na cabeça no dia de hoje. Que passou o final de semana tomando analgésicos fortíssimos. Que esta criança seja visitada por Jesus. Que a mão de Deus toque nela. E que qualquer inflamação nessa região. Seja do cérebro ou da coluna. Que estão gerando essa dor de cabeça tão forte nessa criança neste momento. Em nome de Jesus e pelo seu sangue derramado na cruz. Seja curado. Seja liberto. Erguemos os nossos braços. Vamos cantar no Espírito. Ora la Maria la valarie. Eu sinto que o Senhor está nos dando a graça de uma grande unção de cura hoje no programa. Que muitos irmãos sejam visitados por Deus. Que todos os irmãos sejam visitados por Deus. Como curasses. Como verdadeiramente devolvesses a vida a Lázaro. E ao mesmo tempo também devolvesses a vida a suas irmãs. A Marta. A Maria. Cada um deles com uma doença específica. E o Senhor devolveu. O Senhor curou fisicamente. O Senhor curou espiritualmente. O Senhor curou na alma. A cada um desses irmãos. Por isso que o Senhor possa trazer agora a cura física. Nós te pedimos para esses nossos irmãos. Que padecem agora no corpo. A enfermidade. Que o Senhor possa trazer a cura espiritual para aqueles que são oprimidos pelo demônio. Que o Senhor possa trazer a cura da alma para aqueles que estão também oprimidos com depressões. Aqueles que estão vivendo a síndrome do pânico. Aqueles que estão vivendo justamente que perderam o sentido da vida. Que estão muitos desanimados. Que perderam o gosto pela vida. Que o Senhor possa visitar esses nossos irmãos que agora apresentam a Ti. Esse lugar, esse local do corpo que está enfermo. Que o Senhor possa agora colocar as Tuas mãos ensanguentadas. Que curam. Que libertam. Através do Santo Arcanjo Rafael. Que traz a cura física. Tocai nesses nossos irmãos, Senhor. Para restaurar a eles a saúde física, mental e espiritual. Nós te pedimos, Senhor. O Senhor também traz a memória de muitos agora. As raízes de algumas enfermidades. O Senhor te traz lembranças de pessoas que você precisa perdoar. Que você precisa dar o perdão. Situações que não foram confessadas na sua vida. Que são raízes de algumas enfermidades. Se o Senhor vai te trazendo lembranças dessas situações. O mais depressa possível, dê o passo de perdoar. Dê o passo de ir buscar a confissão. Acerte essas situações. Essas raízes dessas enfermidades. Enfermidades até mesmo físicas e emocionais. Eu quero ousar o Espírito, mas é o Espírito que me inspira. Coloque a mão no lugar onde está enfermo. Coloque o lugar onde está a sua enfermidade. Se você pode. Está rezando conosco agora. Pelo menos no pensamento. Às vezes você está dirigindo. Está rezando conosco. Coloque a mão onde apareceu essa enfermidade em você. Onde há essa suspeita dentro de você. Onde você sente essa dor. Que não deixa você dormir. Peça a Jesus, Senhor. Aquele que Tu amas. Está doente. Aquele que Tu amas, Senhor. Sente dor neste momento. Aquele que Tu amas, Jesus. Está sobre o efeito de muitos analgésicos para a dor. Aquele que Tu amas, Jesus. Só está vencendo a dor pela morfina. Aquele que Tu amas, Jesus. Está precisando de uma cirurgia. Da mão de um profissional da medicina. Para que seja retirado aquilo que lhe causa dor. Aquele que Tu amas, Jesus. Está sozinho numa casa neste momento. E não pode nem se levantar da poltrona. Para fazerem o seu almoço. Não pode nem levantar da cama. Para poder arrumar a sua casa. Aquele que Tu amas, Jesus. Está doente. Tende piedade, Jesus, do Teu povo. Cura e liberta. Eu sei que Tu podes, Senhor. Que o Senhor olhe com misericórdia. Meu irmão, o segredo para a cura física. É o sentir a misericórdia. É o sentir com o coração. E eu quero pedir a Jesus que todos nós que estamos rezando neste momento. Tenhamos no coração essa grande compaixão por aquele que está doente. Principalmente aqueles que nós não conhecemos. Estão desenganados pelo médico. Pelos médicos. Pelas equipes médicas. Meu irmão, que o seu coração se enche de compaixão. Neste momento de oração. E você possa dizer. Eu me uno nesta oração. Eu me uno a essa equipe do amor vencerá hoje. Para que Jesus possa curar muitos fisicamente neste dia. No dia de hoje. Que se manifeste no meio de nós como nos promete a palavra. Curas e libertações. Jesus mesmo disse aos Teus discípulos. Ide, ide as nações. Curai os enfermos. Proclamai o reino dos céus. E nós estamos também nesta manhã. Clamando a Jesus. Que se manifeste. Seja através de uma cirurgia. Seja através da mão de um médico. Ou através da oração. Neste momento. A cura total. Dos nossos irmãos que estão doentes. Levanta meu irmão dessa cama. Levanta desse espírito de prostração. Dessa ideia que já chancelou na sua alma. Eu tenho poucos dias. Eu tenho poucos dias. Você que está até com feridas. Na região ali. Das suas costas. Porque é muito tempo deitado. É muito tempo e você não tem força. Suas pernas parecem atrofiaram. Faz tempo que você não consegue se levantar. Ou não tenta se levantar. Que a força do alto te levante neste momento. Eu sei que no momento você vai sentir um incômodo muito grande. Mas Jesus está ordenando a você. Levanta. Eu quero você em pé. Para que seja manifestado sobre a sua vida. A minha glória. Para que o mundo veja. Eu sou o Senhor. Para que as pessoas saibam. Eu te amo. Aquele que tu amas está doente. Para que as pessoas saibam que eu estou amando você. Nesta enfermidade. Meu irmão. Levanta a sua cabeça. Levanta-se. Levante-se. Desta enfermidade. Jesus te cura. O Senhor está tocando numa pessoa. Que já fez pelo menos três cirurgias no pulso. Nessa região do pulso. E essa pessoa por causa disso não pode voltar às suas tarefas normais. E você estava apresentando justamente neste momento o seu pulso. Você dizia Jesus eu sei que eu posso andar. Eu sei que eu tenho a outra mão. Mas Jesus eu preciso desta mão. Eu preciso desta mão. Eu preciso das duas mãos Jesus. Jesus está tocando em você. E é como se Ele estivesse calcificando um lugar aí nessa região que está fragilizada. Como se os seus ossos fossem tão delicados que se quebrassem facilmente. O Senhor te fortalece nesse momento. Obrigada Jesus. A imagem também é de um útero de uma mulher. Com um tamanho muito alterado. E você não está grávida. Existe ali no seu útero uma enfermidade. Que faz com que ele aumente um volume muito grande. O Senhor toca em você. E você sente uma grande queimação. Nesta região do seu útero. É Jesus. Aquele que tu amas está doente. Aquele que tu amas Jesus. Passou o final de semana inteiro. Tossindo. Com falta de ar. Não conseguiu dormir. O final de semana inteiro. Existe uma dor no peito. Que não sara. Respira fundo meu irmão. Jesus está tocando em você. Receba o fôlego do Espírito. O Senhor te visita nesta oração. Obrigada Jesus. E é no Espírito que nós ousamos mesmo. No Espírito nós queremos proclamar. Que ainda que o médico tenha dito. Que essa situação é irreversível. Ainda que o médico tenha dito. Que nem cirurgia vai conseguir. Melhorar essa situação. Corrigir essa situação. O Senhor agora com a sua mão poderosa. Ele pode realizar maravilhas. E Ele pode revogar toda. Toda a sentença que foi dada. Sobre você. Sobre sua saúde. Que te deixou desesperado. Triste. E abatido. O Senhor com a sua mão poderosa. Pode agora reverter. Toda a situação. Porque Jesus. Aquele que tu amas. Está enfermo. A palavra que me vem. Até o médico vai voltar atrás. Ele vai enxergar aquilo que ele não estava enxergando. Ele vai enxergar Deus na sua vida. Obrigado Jesus. Até o médico vai voltar atrás. Porque aquele que tu amas, Jesus, está doente. Você pode até mandar essa mensagem hoje para alguém. Que você sabe que está doente. Dizendo a essa pessoa. Olha. Jesus não deixou de amar você. Porque você está em tratamento médico. Jesus não deixou de amar você. Porque você descobriu que vai ter que fazer uma cirurgia. Jesus não deixou de amar você. Porque atrofiou um lado do seu rosto. O Senhor continua amando você. E que principalmente hoje nesta oração, Jesus, além de todas as curas físicas que o Senhor está realizando e quer realizar. Que os doentes, no dia de hoje, se sintam por ti amados. Que sintam por ti visitados. Que sintam, Senhor, que o Senhor não atrasou a sua graça. Que o Senhor não esqueceu de você nesta cama. De que o Senhor não abandonou você diante deste diagnóstico. Pelo contrário. Deus está amando você ainda mais. Até mesmo você que está doente, está rezando conosco. Diga junto comigo. Jesus está me amando ainda mais nesta enfermidade. Jesus está me amando ainda mais. Eu estou sendo escolhido por Deus. Estou sendo escolhido por Deus. Amado por Deus. Amado por Deus. Um pouco mais do que eu era. Um pouco mais do que eu era. Jesus está manifestando sobre a minha vida. Jesus está manifestando sobre a minha vida. O seu querer. O seu querer. A sua glória. A sua glória. Você acredita nisso? Eu acredito. Eu acredito. Eu creio. Eu acredito. A sua enfermidade não é para a morte, não. A sua enfermidade vai manifestar a glória de Deus. Amém, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Oria, lavalaria, 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 lavalaria. Senhor, estou neste momento aqui. Por tuas chagas vou pedir. Cura-me. Cura-me. Canta isso. E lava o meu passado com teu sangue derramado. Senhor, se ainda dói dentro de mim. Vem ser a voz que me aconselha. E lava o meu passado com teu sangue derramado. Vem ser a voz que me aconselha. Vem ser o ar que eu respiro. Pois tu és o pão que me sustenta. Pois tu és o pão que me sustenta. Tu és o Deus que me alimenta. Tu és o Deus que me alimenta. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Enxuga as minhas lágrimas de dor. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. E me devolve a vida com o teu amor. Cura-me, Senhor. Enxuga as minhas lágrimas de dor. Jesus está aqui. Vamos aplaudir. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. E me devolve a vida com o teu amor. Canta mais uma vez do início. Se colocando na presença de Jesus. Vamos cantar mais uma vez essa parte, Senhor. Senhor, ferido estou. Ferido estou diante de ti. De joelhos vou pedir. E de joelhos vou pedir. Cura-me. Cura-me. E lava o meu passado. Com teu sangue derramado. Vem ser a voz que me aconselha. Vem ser o ar que eu respiro. Pois tu és o pão. Pois tu és o pão que me sustenta. Tu és o pão que me alimenta. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Enxuga as minhas lágrimas de dor. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. E me devolve a vida com o teu amor. Graças e louvores se dêem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus está aqui, o Senhor está aqui. O que impede Jesus de nos curar? É a nossa falta de fé, é o nosso distanciamento de Deus. Jesus está aqui neste momento. É Ele, corpo, sangue, alma, divindade. Lembra daquela passagem do centurião, quando ele diz para Jesus assim, Senhor, se o Senhor quiser, o meu servo vai ser curado. O Senhor nem precisa ir na minha casa, Jesus. Mas eu creio que Tu podes curá-lo. E naquele momento, aquele homem foi curado. Às vezes, nós achamos que devemos tocar em Jesus, que Jesus deveria aparecer para nós, e que deveríamos sentir isso ou aquilo. Não, meus irmãos, é fé. Toca em Jesus na fé, no Santíssimo Sacramento. Quantos relatos nós temos aqui na Canção 9, de pessoas que tocaram na tela da televisão. Que tocaram até no rádio. Que estavam acompanhando o programa. E elas foram curadas. É fé. Você pode olhar para Jesus sacramentado. Hoje estamos rezando com a palavra de Deus. João, capítulo 11. Aquele que Tu amas, Jesus está doente. Então, esse que Tu amas, toca em Jesus na fé. E deixa Jesus aliviar a dor que você tem. Jesus está tocando em uma mulher que está totalmente tonta. Ela está se segurando no móvel da sua casa, tentando chegar perto da televisão. Você se levantou com muito sacrifício, com medo de cair. Você está com uma crise muito forte no labirinto. Jesus está tocando em você pela sua fé. Bendita seja a Tua fé, minha irmã, que te levanta hoje. A Tua fé que te faz se aproximar de Cristo. É a Tua fé em Cristo Jesus, que te sara neste momento. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por esse homem que tem um tumor muito grande nos pés. Esse tumor é sobressalente. Você tem a foto desse tumor. Você vai enviar essa foto para a canção nova e vai contar esse relato de que um dia você estava rezando e que você se sentiu amado por Jesus e que naquele dia, aquele tumor, ele foi embora, ele se desinchou, ele foi desaparecendo, ele foi se esvaziando do seu pé e nunca mais ele voltou. É Jesus. É a sua fé em Jesus. Em Jesus Eucarístico que está realizando isso. O Senhor só vai revelando pelo Espírito. Não sou eu quem cura, é Jesus. É a sua fé em Jesus Cristo sacramentado. E nós estamos pedindo, Jesus, que a tua compaixão hoje vá invadindo casas, lugares, escritórios. Que a tua misericórdia, Jesus, atinja os nossos irmãos que estão doentes, que estão enfermos. Você que foi trabalhar hoje como um milagre, você dizia, eu não conseguiria estar no meu trabalho hoje, porque eu estou profundamente doente. Você vai se sentir melhor, porque é Cristo quem te visita no seu trabalho, neste momento. Todo esse mal-estar que você estava sentindo, essa vontade de vomitar, essa vontade de ficar prostrado, ela está indo embora, no nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Canta balar, exiri canta balar. Rezemos, meus irmãos. Vamos intercedendo no Espírito, para que muitos hoje sejam tocados pelo Senhor, sejam curados fisicamente, emocionalmente. Vem, Senhor Jesus, liberta, cura o teu povo, tem compaixão dos teus filhos hoje, Jesus. Cura aqueles que estão enfermos, Senhor. Cura aqueles que estão doentes. Você que não acreditava no poder de Deus, da oração, da intercessão. Você que dizia até, é impossível fazer desaparecer tudo aquilo que está dentro de mim, pois tudo o que está dentro de você, dentro do teu intestino, que está ali, vamos dizer assim, obstruindo o seu intestino, vai desaparecer, porque a glória de Deus vai brilhar sobre a sua vida. Você vai ser um homem de testemunho, um homem que testemunha os milagres de Deus, não mais um homem credo, um homem de fé. Para a glória de Deus, o Senhor permitiu essa enfermidade na sua vida, para te curar, para que você testemunhasse o nome dele, em todo esse lugar pagão, onde você se encontra. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. A imagem de uma mulher que ligou a televisão no quarto do pai, e o pai está acamado, enquanto a Rogerinha ia dizendo, você também ia rezando, Jesus, aquele que tu amas está enfermo, e você estava rezando pelo seu pai, para que ele fosse curado do câncer, no esôfago. Então, através também dessa oração, como o próprio Jesus se aproxima, diante dessa tela da televisão, que você possa agora acreditar, verdadeiramente, que aquilo que você pediu, será cumprido, a cura desse câncer, no seu pai, estava acamado, e você teve a coragem de dizer, Jesus, aquele que tu amas está enfermo, e é pela tua fé, pela tua fé, que Jesus realiza agora essa obra, de cura e libertação, e você também vai poder testemunhar, também enviando o seu testemunho, para a TV Canção Nova. Vamos estender as nossas mãos a Jesus, nos nossos braços, nos abandonando em Deus, nos abandonando na presença do Altíssimo, que seja feita a tua vontade, Jesus, na minha, na vida dos meus irmãos, que seja revelada a tua vontade, Jesus, você que está aflito, por causa de uma cirurgia, pelo desdobramento dessa cirurgia, precisa de uma equipe médica muito grande, e por isso o hospital tarda a marcar essa cirurgia, é delicada, são de muitas horas, é preciso não somente o cirurgião, mas outros cirurgiões, que vão reparar aquele lugar, é toda uma equipe que vai ser necessária, Jesus está providenciando todas essas pessoas, não tenha medo, os dois dias da sua espera, se abreviaram, Deus já está intervindo, sobre toda essa documentação parada, obrigada Senhor Jesus, o Senhor me mostra também alguém, com alguma coisa na região da laringe, eu não sei se é uma infecção, um tumor, eu só sei que essa pessoa está com dificuldade de falar, a pessoa está com muita dificuldade de falar, está afônica, sem voz, você sente um calor muito grande nessa região, Jesus faz desaparecer, toda a enfermidade que aí estava, diga olhando para Jesus, eu creio Senhor, assuma a graça de Deus sobre a sua vida, hoje Jesus inspirou essa passagem, para rezarmos sobre aqueles que Ele ama, aqueles no qual Ele está derramando o imenso amor, aqueles que estão doentes, aqueles que estão doentes, no qual Deus está derramando todo o Seu amor, neste momento, todo o Seu amor, obrigada Jesus, São muitas pessoas sendo visitadas neste momento, em leitos dos hospitais, em UTIs, estão com a TV ligada, no canal aqui da Canção Nova, são muitas pessoas que por causa desta intercessão, deste momento diante do Senhor, estão sendo alcançadas, pela visita do próprio Jesus, nos seus leitos, e para você que dizia, será que o Senhor está ouvindo a minha oração? Sim, o Senhor já ouviu a sua oração, é no tempo de Deus, é do jeito de Deus, a cura vai chegar, do jeito de Deus, vai chegar, confie nisso, acalma o teu coração, porque é o Senhor quem te fala, eu ouvi a sua oração, eu ouvi o seu clamor, Jesus tinha muito amor, Jesus tinha muito amor, a Marta, a Maria, e a Lázaro, Jesus tem muito amor, sobre a sua casa, Jesus tem muito amor, pela sua família, não é porque a sua mãe adoeceu, que Jesus deixou de amar você, não é porque o seu filho, está num tratamento, tão severo, tão difícil, impedido de ir à escola, que Jesus deixou de amar a casa, onde você vive, a família, da qual você pertence, Ele está amando ainda mais, olhe para Jesus, você que está passando pela enfermidade, e diga isso, Jesus está me amando ainda mais, Jesus está me amando ainda mais, Jesus está me amando profundamente, Jesus está me amando profundamente, Jesus está amando profundamente, a minha família, e por isso eu estou sendo visitada pela enfermidade, eu não vou perder a esperança, eu não vou perder a fé, Jesus está expulsando do meio de nós, um espírito de desgraça, sabe quando você acolhe, que a sua vida é uma desgraça, porque você está sendo visitado, pela tribulação, pela enfermidade, sabe quando as pessoas dizem assim, eu fui visitado pela desgraça do câncer, aquela doença desgraçada, renuncia a essa palavra, renuncia a essa palavra, Jesus está visitando a sua família, com uma grande bênção, uma grande bênção, uma bênção que você não consegue ainda pautar, dimensionar, é uma grande bênção, por detrás da enfermidade, existe uma grande bênção, uma bênção de reconciliação, uma bênção de conversão, uma bênção de aproximação, de volta para Deus, uma bênção que cairá sobre a sua casa, porque Deus está amando, esse enfermo que aí está, você que está do lado de alguém enfermo, olha para ele, e diga a ele, Deus está te amando muito, mesmo que ele não entenda, que ele está aí nesses tubos, quem sabe ele está ali, parece que não ouve a sua voz, sussurra no ouvido dele, Deus está te amando nesta doença, Jesus me coloca um nome, e é píter, Deus está te amando nesta doença, meu querido, Deus está te visitando nesta enfermidade, Deus está te amando nesta casa que cuida de você, Jesus mostra alguém num asilo, que acompanha, agora o amor vencerá, está ligado nesta casa de repouso, onde as pessoas rezam, e você sabe, que você está cometido por uma enfermidade, que faz com que você se esqueça de muitas coisas, você foi colocado aí por causa disso, que você não esqueça, Deus está amando você nesta enfermidade, você pode esquecer de todas as outras coisas, pode esquecer de quem são seus filhos, seus netos, quem você foi, sua profissão, mas de uma coisa o Senhor não vai permitir, Deus não deixou de amar você, nesta enfermidade, em meio a tantos esquecimentos, Deus não se esqueceu de amar você, obrigada Jesus, obrigada, obrigada, por causa dessa oração, pessoas que estavam revoltadas com Deus, estão voltando a amizade com Deus, pessoas que estavam tão revoltadas, agora estão entendendo, que são amadas por Deus, que são vistas por Deus, cuidadas por Deus, então estão agora retornando a essa amizade, nós cremos Senhor, na força da tua palavra, cremos na força do teu amor, que sempre nos acompanha, cremos na tua presença em nós, por isso nós te pedimos Senhor, cada vez mais, olhai para esses nossos irmãos, que tu amas, e que estão enfermos, uma pessoa que se machucou no braço, com uma queimadura, de um líquido quente, saiu a pele, essa pessoa está sentindo muitas dores, está sentindo muitas dores, não consegue mover o braço, é próprio Jesus, que vai anestesiando este local, a cicatrização, vai ser muito mais rápida, do que aquilo que os médicos afirmaram, e se você sente dor, nesse momento, diga, eu ofereço Jesus, essa dor, para que eu me converta, cada vez mais, para que o Senhor, converta tantos, que o Senhor deseja, no dia de hoje, obrigada Jesus, eu estou sendo visitado, eu estou sendo amado, pelo Senhor, hoje, você que sentiu, no seu ouvido, como se fosse uma explosão, um ruído grande, tudo que estava aí, infeccionado, como se fosse uma bola de pulso, vai sair para fora, toda essa infecção, que estava aí, alojada, no seu ouvido, mesmo Jesus, expulsa, essa infecção, deste local, obrigada Senhor, obrigada Jesus, eu creio Senhor, tu tocas, tu amas, aqueles, que estão enfermos, o Senhor, tem compaixão, daquele, que sente dor, o Senhor, tem compaixão, daquele, que passa, por toda a tribulação, da enfermidade, no dia de hoje, chapa, ralabaria, Cura-me, Senhor Enxuga as minhas lágrimas de dor Cura-me, Senhor Cura-me, Senhor E me devolve a vida com o Teu amor Estenda a sua mão pra Jesus, canta mais uma vez Cura-me, Senhor Cura-me, Senhor Enxuga as minhas lágrimas de dor Cura-me, Senhor Cura-me, Senhor Pessoas que estão tomadas pelo medo Você que foi nesta manhã vítima de violência Pessoas que neste momento estão precisando de uma intervenção de Deus Na vida de um adolescente, de um jovem Fim de piedade Pessoas que estão hoje também sendo tentadas ao suicídio Pessoas que estão sendo ali atormentadas por espíritos malignos Levando uma vida, muitas vezes devassa na prostituição Estão amarradas pelo vício do álcool, das drogas Nós apresentamos, Jesus Todos estes Diante de vós Pedindo também, Jesus Que todas estas enfermidades emocionais Enfermidades de cunho espiritual Pessoas atormentadas Que o Senhor também possa alcançá-las Pessoas que estão feridas emocionalmente por causa de uma traição Que estão feridas por causa da morte de um eite querido Pela saudade Que estão também ali sendo vítimas de enfermidades A nível somáticos, psicológicos Depressões, ansiedades Nós entregamos a Ti, Jesus Aquele que Tu amas está doente Que o Senhor possa curá-los Libertá-los Que o Senhor possa levantá-los hoje também da mesma forma Visita, Senhor Se Jesus demorar dois dias Dois meses Se o tratamento for de dois anos Saiba Jesus não tarda em chegar Ele está vindo já Pode dizer a esse enfermo Jesus está chegando Não tenhas medo Jesus está chegando Não tenhas medo Porque Ele ama você Ele não esqueceu de você nesta cama Ele não esqueceu de você Diante de tudo aquilo que você tem passado Obrigada, Senhor Te bendizemos, te louvamos Te exaltamos, Senhor Te glorificamos Onde posso apresentar Minhas feridas A quem posso entregar A minha vida Cantiz Olha pra Ele Onde posso apresentar Onde posso apresentar Minhas feridas A quem posso entregar A quem posso entregar A minha vida Só em Deus Só em Deus Só em Deus Encontro refúgio Só em Deus Encontro a paz Só em Deus Encontro refúgio Só em Deus 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 me acolhe Deus me abraça Deus me ama Deus me acolhe Deus me abraça Deus me ama Deus me ama Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento Tão sublime sacramento Adoremos neste altar Pois o antigo testamento Deu ao novo seu lugar Venha fé O suplemento O sentidos completar Ao eterno Pai cantemos E a Jesus E a Jesus o salvador A alegria A alegria do louvor Amém 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 Vamos receber a bênção De Jesus Que Jesus possa tocar Naquele que ama E está doente Através dessa bênção Vamos aplaudir a Jesus Deus me acolhe Deus me acolhe Deus me abraça Deus me ama Amém 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma